Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu aqui, a mamãezinha aqui, não está muito bem, está com problema de coluna sério, está duas semanas com muita dor, sabe? Eu nem queria gravar hoje e a Marcela insistiu, querendo que eu mostrasse o presente dela, né? Sabe como é que é a criança, né, gente? Não tem jeito, conduzismo. Aí eu vou mostrar o presentinho que comprei pra ela, mas eu programei outras coisas, sabe, pra fazer junto com ela, fazer um passeio, mas, gente, não tem condições de nada. Não tem condições de pegar a uva e pegar o ônibus, não tem condições de nada. Eu tenho que ficar quietinha mesmo em casa, esperando me recuperar, tomando a medicação, a medicação dá um pouco de moleza, enfim, né? Mas a Marcelinha está bem, ela está lá, aqui, conversando com o pai dela ali pro lado de fora do portão. O pai dela veio trazer o café da manhã pra ela, hoje, e só mora nós duas mesmo, né? Sou mãe solo, tenho outro filho, mas meu outro filho é casado, já tem 26 anos. Meu outro bebê, né? Eu desejo todas as crianças hoje, que é o dia delas, que Papai do Céu abençoe cada criança e cubra com o seu manto sagrado, né? Abençoando as criancinhas. Bom, gente, daqui a pouco eu mostro o meu café pra vocês, mostro o que ele trouxe, né? Ela também gosta de mostrar. E aí eu vou só mostrar o presente dela, gente, o presente que ela ganhou, meu. Eu deitei uns dias antes pra ela, comprei na Shopee, porque está pro mim que é criança, né? Chegou o presente, que abriu o presente. Mas ela falou, mãe, grava, grava, mostra o presente que eu ganhei, tá muito feliz. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Vai ser só isso mesmo, gente. Eu tenho que me recuperar primeiro, tá? Eu tô sem condições de muita movimentação. Então vamos lá, gente? Vai, filha, fala então, já que você quer falar. Fala bom dia. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou mostrar as coisas que a minha mãe vai trazer no café na manhã pra mim. Começando? Com pãozinho de sal. Pãozinho fresquinho. Matandela. Matandela. Pesnaguinha. Pesnaguinha. Sucrilhos. Sucrilhos. É... Barbie Girl. Um... Ai, você se mexe com chimelo pra estragar os dentes, hein, Marcella? E um... Óleo. E um ácido. Gente, eu gravei porque ela se esmou, que eu tinha que gravar as coisinhas que ele trouxe pro café da manhã. Gastei dinheiro do meu papaizinho. Gastou dinheiro? Do papaizinho. Do papaizinho. Gente, então a Marcella quer mostrar o presente dela pra vocês, o dia das crianças. Vem, filha. O pessoal vê que você tanto queria. Oi, pessoal. Olha o presente dela, gente. Para pro pessoal ver, filha. Ó, eu dei pra ela já tem uns três dias. Dei antes até do dia das crianças. Isso que as rodinhas já estão até... Sujando. Ela sujando. E esse foi o presente, gente, que eu dei pra ela. Vira assim, filha, o pé. Ó. Esse tem quatro rodinhas. E a Marcela adorou, né, filha? Uhum. Lá, no corredor, lá tem mais espaço. Ainda tô com medo, gente, de largar ela pra rua. Mais devagarzinho e vai aprendendo, né, gente? Vem, amor. Pega a embalagem. Pega a embalagem. Gente, ela é inquilíbrio até muito, sabe? Porque ela nunca teve patins. Foi a primeira vez que ela... Né, filha? Colocou um patins. Fala pro pessoal que você ficou muito feliz. Eu fiquei muito feliz. E, gente... E veio também proteção. A gente tem capacete, cotoveleiro e goleiro. Ah, é. Veio capacete, cotoveleiro e um monte de coisinhas, né, amor? Uhum. Bom, gente, então, esse foi o presente dela, sabe? Ele tem um freio aqui na frente. Vou mostrar só um que é igual, tá, gente? Ele é de quatro rodinhas. E ele é assim, gente, olha. Comprei no modelo que ela me pediu. Sabe? Aqui ele tem um negócio de prender. Aqui de amarrar. Aqui é um velcro. Ele é assim. Eu achei lindo, gente, olha. Muito bonito. Pensei em fazer um bolo junto com ela. Fazer um passeio. Mas eu não tô em condições de fazer, gente. Como eu disse, minha coluna não tá deixando eu fazer muita coisa. Então, ela pediu muito que eu gravasse. Eu só gravei porque ela pediu. E queria mostrar, né? Sabe como é que é criança? Mostrar o presente dela. É isso, gente. Vou finalizar o vídeo com vocês, tá bom? Ah, não. Ela que quer finalizar o vídeo com vocês. Vou deixar ela finalizar. Gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou finalizar o vídeo aqui por aqui. Porque a minha mãe tá com a coluna ruim. E ela tá muito dodói. Então, um beijo para a atenção de cada um. Inscreva-se no canal. Ative o sininho pra receber notificações. Até a próxima no vídeo. Tchau! Tchau!